Oi gente! Tudo bem com vocês? Olha só o vídeo de hoje! O que você trouxe, produção? Tudo coisa do tempo da vovó! Tudo coisa do nosso tempo, você quer dizer? Vovó! Gente, já deixem o seu like nesse vídeo e quem tá chegando hoje se inscreve no canal, assim você não perde nenhum conteúdo. Nenhuma dessas besteirinhas. É, vamos experimentar coisas antigas, guloseimas antigas, vou relembrar a infância. Nossa, que delícia! Vou abrir todas as embalagens e já voltamos. Pronto, tudo aberto. Subiu um cheirão de canela aqui. Nossa, é verdade. Abre essa bala de canela, vamos até deixar por último, senão vai ficar com gostão na boca, não consegue nem sentir o sabor das outras coisas. Primeiro, experimentando de hoje, Maria Mole. Quem gosta de Maria Mole? Eu amo, ó, com coco. Toda Maria Mole tem coco, né? Acho que sim. Nossa! Bem molinho, mano. Não tem sabor nem da Maria Mole, nem do coco, mas é bom. Ah, nota 5. Ah, tá bom, nota 5. Muito bom. Não tem gosto de nada. É, Maria Mole. Olha assim. Pé de moleque também. É um doce muito famoso já de mil anos. Esse tá escrito que é crocante. Esse é o famoso quebra-dente. Nossa, aqui atrás tá um torrão de açúcar mesmo. O cara vai pra morder isso aí. É mesmo. Duro. Ah, mordidica. Mas é pra você dar a mordida pequena também. É, eu vou tentar. É pra experimentar, né? Pra encher a barriga. Nossa, é gostoso. É amendoim com caramelo. Eu não sou muito fã de amendoim, mas tá gostoso. Vou dar nota 4. 5. Adoro pé de moleque. Ele adora pé de moleque. Vocês já comeram pé de moça? É, eu não achei. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem pé de moça. É muito gostoso. Quando eu fui comprar, eu não achei o pé de moça. Pé de moleque é assim, duro e crocante. Pé de moça é macio. Nossa, é uma delícia. E vem mais o que eu comi, pelo menos pé de moça. Vem pouco amendoim e bastante caramelo molinho assim. Nossa, é muito bom. Isso aqui é muito infância. É, eu lembro de ver, mas eu nunca comi. Nunca comeu? Nunca comi. Eu comia só porque é colorido. Mas essas bolinhas não tem sabor de nada. Ó, é chocolate e um monte de confeito colorido grudado. Chocolate da Pan sempre esse mesmo sabor, desde que era pequena. É bom. Não é o melhor chocolate, mas lembra a infância. Lembra muito. O sabor desse chocolate me lembra isso. Porque também é a mesma marca. É porque isso eu comia. Nota 4. 5. Já que ele apontou pra esse, vamos para as famosas moedinhas. Eu adorava isso aqui, porque além de ser dinheiro, pra brincar, era chocolate. Ó, um real hoje, hein? Um real. É uma moedinha. Ó, aqui tem um real mesmo, ó. Na moeda de chocolate. Dá muito trabalho pra descascar. Ih, fresco! Preguiçoso! Chocolate da Pan não tem muito sabor de chocolate. É chocolate Pan. É. É bem chocolate Pan mesmo. Ninguém consegue fazer igual. 5 a moedinha. Bala de banana. Eu não gosto de bala de banana. Essa marca também... É de mil anos, eu acho. Essa marca aí é conhecida. É mole essa bala? É. Eu amo aquele bombom caribe de banana, da garoto. Mas bala de banana... Ué, é só pegar o chocolate Pan e jogar por cima aí. Aí pode ser que eu goste. É mole. Bananinha. É. 4. É, muito bom. É banana. É, banana com açúcar. Doce de banana, 5. Se fizessem com cobertura de chocolate, eu ia gostar mais. Quem não lembra disso? Dadinho. Dadinho. Você acredita que não era porque eu não comia? Dadinho é vida. Que vida? Sua vida sou eu. Não, é o dadinho. Dadinho, pra quem não sabe, é um docinho de amendoim. Hoje nós estamos relembrando a infância, não experimentando. Apesar de que você experimentou esse hoje, né? É. Muito cheiro de amendoim e gordura. Hummm. Não é bom. Quem gosta de dadinho, deixa aí nos comentários. Gente, é amendoim socado com gordura, sério. Amendoim é gordura. Mas esse é mais gordura. Muito bom. Dois. Dadinho é vida. Cinco. Ele ama dadinho. Eu como um desse aí fácil. É. Comeria. É. Mas tudo depois de terminar de gravar, eu vou fazer doação. Sempre que acaba, a gente experimenta tudo e doa. É. Vai, vamos experimentar esse top bell. Esse também tem muita cara de véi. Muita sua cara. É a sua. Não vai rasgar. Quantos anos você tem? 26. Vou fazer 27. É. E você? 25. Ai, ai. Uuuh, embaixo tem uma casquinha. Esse que eu nunca comi, sabia? Sério? Dessa marca, nunca comi. Gente, eu cheirei isso aqui. Não tem cheiro de chocolate. Olha lá, olha lá. Eles dão uma dica aqui, ó. O que? Ali em cima. Geladinha madeirinha. Eu já comi, só que é de outra marca. Daí eu sempre ponho no congelador. Não tem sabor. Você não sente nem o sabor do chocolate e nem da clara de dentro. Não. Sente sim. Marshmallow de dentro. Nossa, é gostoso. E o bom dele é que a casca não é muito grossa. É fininha. Ah, é bem fininha a casca. Mas não tem gosto de nada. Não tem gosto de chocolate. Qual a minha base? A base é... Não, não quero. Vou experimentar isso aqui que você falou que tem gosto. Tem gosto, sim. É gostoso. Para de inventar. É gostoso. Vou dar nota 2. Muito bom. Marshmallow e o chocolate é casca fininha. Muito bom também. Não tem gosto de nada. Próximo. Pirulito. Pode ser que geladinho fique melhor. É. Eu amo esse pirulito. Sabor... Morango. Olha que lindo. É formatinho de coração. Esse aí é bem antigo, hein? É. Ó. Uma delícia. Tem gosto de morango? Muito. É bem docinho, lógico, né? Todo pirulito é bem docinho. Mas o sabor desse pirulito é o melhor. Gente, se vocês forem da idade da produção assim, bem antigo... Bem novo, 25 anos. E tiver ideia de coisas antigas para a gente trazer aqui para o canal, pode deixar nos comentários que daí a produção vai atrás. Oxe, eu vou atrás. Vai, uai. Abre a mão. Olha esse aqui. Batata chita. Abre a mão. Batata chita. Bala chita. Batata. De onde você tirou a batata? Não sei. O cérebro bugou. São quatro sabores? É, mas a mais famosa é essa. É. Bala chita. Abacaxi. Nossa, menta? Eu pensei que fosse maçã verde. Uva. Framboesa. Framboesa. Na verdade, eu só conheço a de abacaxi. Essas três, para mim, será experimentando. É bala mastigável, essas molinhas. A de menta tem sabor de pingue-pongue de menta. Lembra? Igualzinho. Não tem medo de engolir? Igualzinho. Pingue-pongue de menta. Existe pingue-pongue ainda? Não, né? Pena que pingue-pongue não vai dar para trazer, porque não tem mais. É, para quem não sabe o que é pingue-pongue, era chiclete da época da produção. Framboesa. Será que é igual ao sete belo? É. Ah, é. Um pouco mais suave. A sete belo tem mais sabor de fruta, essa é mais doce. É mais suave, mas é gostosa. É gostosa. Uva. Uva deve ser boa, adoro bala de uva. Que não seja a vida. Hum, super suave. Nossa, essa de uva é muito boa. Nossa. Nossa, é muito gostoso de uva. O saborzinho de uva é artificial, mas tem. Bem suave. É. E ainda o acaxi. A famosa chita amarela. Nossa, tem o mesmo sabor desde mil anos atrás. Só a de framboesa que eu achei o sabor mais ou menos assim. Ah, eu gostei de todos. Não, é, são boas. Mais fraquinha, mas... É mais fraquinha. Cinco. Cinco. Última de hoje. Essa bala, eu lembro da época de escola. Minhas amigas... Eu gostava dessa bala. Minhas amigas falavam que essa bala na boca, um cheiro de canela na sala, eu não gosto. Mas eu tenho que experimentar pro vídeo. Será que é igual? Ah, já é diferente. Ah, diferente. Não era assim bonita. Era um vermelho esquisito. Será que é porque a marca... Oh, a sua tá diferente da minha. A sua acho que é mais forte. Não, peraí. O de antigamente... Agora é vermelho fosco. É. Ai, mas o gosto é o mesmo. Come. Não, eu já esclamei. Gosto de bala de canela forte. Arde a língua. Tá diferente? Às vezes é marca diferente. Eu não sei qual é a marca antiga. Mas a embalagem é igual. Não, tá igual. Tá igual? Sabor igual, dá uma ardidinha na língua. Dá ardida. E aquele gostão de canela. Qual a melhor... E anota. Um. Uai, eu não gosto de canela. Ah, é. Cinco. Cinco? Por lembrar a infância, tudo cinco. Já não gostava e continuo não gostando. Muita coisa antigamente eu não gostava e hoje eu passei a gostar. Tipo, paçoca que eu gosto hoje mais ou menos. Qual o melhor? Eu tenho dois melhores. Moedinha e o flopito. Eu tenho dois melhores também. Dadinho e Chita. Nossa, nada a ver com o meu. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos idosos igual a gente. Igual você. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.